Boa noite, boa noite queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um dia, mais uma noite na verdade, de estudo do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Deixa eu desligar aqui o som, se não dá delay e complica aí, né? Marquinho, boa noite, deixa eu ver o pessoal que chegou aqui, o João Carlos, Marquinho, Vitor do Coração de Luz, Ágata, Will, Carol, quem mais que tinha chegado? Patrícia chegou logo no começo, Maslova, boa noite, seja bem-vinda, Rosimeire, Flavinha, quanto tempo, né Flavinha? Flavinha, eu estava vendo a minha amiga espírita, agora entrou a Flavinha Canosa, que não está mais nervosa, né Flavinha? Que nem eu falo, eu perco a amiga, mas não perco a piada, né? Sempre assim. Perdão gente, vou tomar um pouco d'água aqui, se não. Então, eu queria falar para vocês que a Flavinha estava terminando a prece, e ela fez aquele comentário lá do, fala final que a gente faz, né? Que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas, pode falar, viu Flavinha, tá? Essa frase não é minha, a frase só foi uma inspiração e a gente utiliza, mas pode usar à vontade. Quem mais chegou aqui, deixa eu ver, a Couto, boa noite, a Ágata já cumprimentei. Então, Flavinha, na sua live, deixa eu te falar, já que você está aí, não está aparecendo ao vivo, você tem que entrar lá no seu perfil para, ou quando você manda o aviãozinho, né? Clara, boa noite, tudo bem? O que eu percebi, é... O João Carlos, quando é de aviõezinhos. Ao Denise, boa noite. Luiz Fernando, nosso querido Bom Chiquinho, seja bem-vindo. E, então, eu não sei o que está acontecendo, Flavinha. Eu acredito que está aparecendo, pelo menos no meu perfil aqui, pelo computador, eu consegui acompanhar lá, que está aparecendo. Clara, boa noite, Ari, boa noite, Gleison, boa noite. E uma coisa que eu percebi também, não são todas as lives, né? Não são todas as lives, deixa eu ver quem falou aqui. Tem dado para a gente... Ah, obrigado, Ágata, obrigado. Eu falo assim, que não são todas as lives, mas... Na live da Flavinha, deu para a gente fazer o cumprimento individual, você acenar, você entra lá em cima, e você clica lá e fica acenar para as outras pessoas, né? Então, eu não sei se o meu está dando ou não, da Babito, o dia deu, né? Uma esquadrilha de marquinhos lá para o João. Está vendo, João Carlos, como você é querido? Todo mundo sentiu sua falta, viu? Deixa eu fixar o comentário aqui também. Deu para acenar também, ô Clara? Então, eu acho que é um novo recurso do Instagram. Um novo recurso do Instagram que está dando para a gente... Ah, o da Flavinha apareceu, o Aldenice. Engraçado, para mim não estava aparecendo. Eu recebi o aviãozinho dela, né? Ela mandou o aviãozinho, aí eu entrei no perfil dela, e ela estava aquela bolinha circundando ao vivo. Agora, para mim não estava aparecendo. Jacira, boa noite, seja bem-vinda. Então, amigos, hoje nós vamos falar de orações. O João Carlos está com o problema da internet, faz parte, né? Então, hoje nós vamos falar sobre orações. E antes da gente adentrar, propriamente dito, né? O da Flavinha apareceu, Clara? O meu, para mim não aparecia. Até falei na hora que eu entrei na live, eu fiz esse comentário, mas sei lá. Coisas do Instagram, tem lugar que dá certo, tem outros que não. Bom, vamos falar então de orações. Quando a gente fala em orações, é uma coisa que nos toca profundamente. E quando a gente ora pela gente, às vezes é difícil de nós conseguirmos orar por nós mesmos. Sobretudo quando estamos passando por muitas dificuldades. A gente está numa situação tão difícil, tão desesperadora, que a gente pede, encarecidamente, para alguém orar por nós. E eu já comentei, né, numa live que nós fizemos, mas é sempre bom repetir esse exemplo, para a gente entender por que as pessoas pedem para o outro orar por ele, né? E veja que coisa interessante, quando eu, quando as pessoas pediam assim para orar, eu ficava um pouco em dúvida também, por que a pessoa pede para o outro orar por ela, né? Por que ela não pode, por que ela precisa de intermediário, né? Não consegue orar sozinha. E uma vez me veio essa intuição, como se duas pessoas estivessem caminhando, e num determinado momento, uma delas cai. cai, cai, e tem um buraco ali realmente, né? Fica difícil para ela, para ela subir. Então ela vai precisar da ajuda da outra para que dê a mão. Naquele momento, ela pede ajuda para ela se levantar. E aquela ajuda é fundamental para ela conseguir levantar e ficar de pé e caminhar novamente. Passado algum tempo, aquela pessoa que auxilou a outra pode ser que ela venha cair. E aí ela vai precisar da ajuda da outra a quem ela ajudou. Então, é mais ou menos assim que funciona. Cumprimentar o nosso amigo Carlos, a Natália, e a Carlos e a Natália que entraram aí, a Daniela, boa noite, Daniela, e tudo bem com você? A Cláudia, um beijo para o Everton, o Herculano também chegou aí conosco. Que bom! Sejam todos bem-vindos. Então, é mais ou menos assim que funciona. Quando a gente pede oração, a gente está numa situação tão difícil que parece que a gente não tem mais fé. Parece que a nossa oração, por mais que a gente reze, por mais que a gente faça a nossa oração, parece que a gente está tão enfraquecido pelo problema e a gente acaba tendo essa necessidade da prece de uma pessoa. O Luiz está dizendo aqui, muitas vezes a pessoa não está em condições de levar o pensamento. Por isso é tão importante fazermos uma prece quando prometemos alguém que nos pede. Olha, muito importante, Luiz, muito importante mesmo. A pessoa ora por mim, aí você acaba até esquecendo. Olha a responsabilidade quando alguém te pede para orar por ela e você acaba esquecendo. Então, olha, o Luiz colocou com muita propriedade. Para testar a paciência e não pensar por que ela não ora sozinha. Não, na verdade, é aquelas divagações que a gente faz, né, Flavinha? E a Ágatha está dizendo, a gente fica muito fragilizado. Mas vejam como que é uma situação interessante nesse sentido, né? A gente está fragilizado, mas naquele momento de maior dor, de maior dificuldade, quando a gente está cansado de tudo que você olha, eleva os olhos ao céu, você tem certeza que naquele momento você vai ser auxiliado. Isso é muito importante. A Rose está pedindo vibração para o sobrinho dela. Vamos anotar. A Rose, depois eu... eu vou... colocar também o nome dele, tá? Graziane Aires Faria, tá, gente? Faria. Hospital São Marcos. Nova... Venécia. Espírito Santo. Então vamos orar sim, né? É... Vamos ver o que estão falando. Eu sei, Flavinha, tranquilo. O Everton está mandando beijos de luz para todos nós. Que bom, né? O Everton que aniversaria dia 24 agora, live especial com o Everton, live especial de aniversário com ele, hein, gente? Estão todos convidados para entrar na live e para cumprimentar o nosso querido Everton, tá bom? Então, retomando as orações. Quando a gente ora para alguém, é... naquele momento a gente pode pensar, nossa, que bom que eu estou orando por alguém em vez de eu estar precisando de oração. E vejam como que é interessante. Quando a gente faz as nossas vibrações, as nossas preces, no final da nossa live, a gente está orando todos juntos. não só eu aqui, como vocês aí na casa de vocês, mas também a equipe espiritual de cada um de nós, que está sempre ao nosso lado, que está sempre nos ajudando. Por mais que estejam, por maiores que sejam as nossas dores, as nossas dificuldades, a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. Aquela mensagem lá, pegadas na areia, é... são... é fantástica, né? Aquela mensagem é muito tocante, realmente. Ela nos toca profundamente e traz reflexões muito oportunas para nós, né? Eu acho ela muito significativa. Bom, vamos então ver... Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, que deu uma travada aqui. Não, não deu, não. Vai ficar assim mesmo. Vou ter que acompanhar pelo computador. Então, vamos ver essas orações que o Nicola Fratari trouxe numa das passagens, porque o Nicola trouxe esse livro aqui, que é Os Novos Casos de Jerônimo Mendonça, são 83, né? São 83 casos que o Nicola trouxe. Casos simples, pequenos, né? Histórias curtas, mas com bastante ensinamento, bastante reflexão para nós. E é assim, orações. Durante os anos que frequentei a casa de Jerônimo Mendonça, no decurso da tarde e na companhia da querida Dona Terezinha, ouvia muitas histórias, muitas situações exemplificadoras, mas presenciava também os momentos de dor de nosso irmão, causando-nos profundo impacto. Então, a situação é a seguinte, o Nicola, com muitas vezes, ele ia à casa do Jerônimo, juntamente com a Dona Terezinha, que era a mestra, que é a pessoa que estava sempre ao lado do Jerônimo, a primeira professora do Jerônimo, e que foi muitas vezes a pessoa que copiou as mensagens que o Jerônimo trazia, porque já cego, ele não conseguia, e também tetraplégico, não tinha condição sequer de escrever, mas ele tinha uma memória muito boa, e ele fazia, ditava as mensagens para a Dona Terezinha. E o Nicola ia frequentemente à casa do Jerônimo para esse processo de aprendizagem, juntamente com a Dona Terezinha. E ele ouvia muitas histórias que traziam situações de exemplos, modos de vida, histórias de fundo moral que o Jerônimo contava, mas também ele presenciava, muitas vezes, momentos de muita dor, de muita dor. Ana Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. E ele vai continuar assim. Muitas vezes, chegávamos à sua casa e retornávamos imediatamente, pois o irmão descansava imóvel, sem conversar, e com as luzes apagadas, por sentir extrema dor no corpo naquele momento. assim ele passava dias e noites. Voltava para casa e, muitas vezes, chegando às lágrimas, orava a Jesus que abençoasse o nosso irmão, que levasse o lenitivo, uma anestesia. Quando retornávamos em outra oportunidade, Jerônimo nos saudava sorrindo muito, com grandes gargalhadas, como se captassem nossos pensamentos e quisesse nos dizer que tudo estava bem. Sabe as lições da existência naquela expiação vivida por nosso irmão. O João Carlos está dizendo aqui, em um livro, André Luiz, que nos recorda qual, quando uma criança faz uma prece endereçada a Deus e os anjos da guarda, os mentores presentes, se sentem convidados ao atendimento. O Luiz dizendo, orar por alguém é um grande exemplo da verdadeira caridade. Muitas pessoas atribuem a caridade a bens materiais e subestimam o poder de uma prece. O quanto interceder poderá fazer a diferença para ela. Babi, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Então, vejam, essa história é muito peculiar. Porque, embora o Jerônimo, na maioria das vezes que nós encontrávamos, nós tivemos a oportunidade de conviver com ele um certo período, não tanto quanto o Nicola, que morava em Tuiutaba, ia praticamente todas as tardes sorver os ensinamentos do Jerônimo, nós tivemos a oportunidade de conviver com o Jerônimo praticamente de três a quatro anos, praticamente. Isso de condições muito raras, quando ele vinha a Araraquara no seu aniversário primeiro de novembro. E a gente sempre viu o Jerônimo numa situação muito tranquila, muito alegre, sempre contando histórias. Raramente você viu o Jerônimo numa situação de dor, de penúria, como o Nicola retrata para nós neste momento. E, vejam, eles chegaram lá, quando eles chegaram, encontraram a casa toda escura e o Jerônimo praticamente imóvel ali naquele momento. Profunda dor. E ele tinha dores atrozes. Dores que a gente pode dizer que não seria para qualquer um. Uma dor terrível que ele passava a base de medicamentos, como o Isordil, que é um medicamento para o coração. Tomava na base acho que 12 comprimidos por dia. Tinha que colocar um saco de areia de mais ou menos uns 30 quilos de peso no peito para que ele conseguisse diminuir um pouco as dores do peito. Além disso, ele tinha muitas, um calor insuportável na região da cabeça e tinha as palestras dele, está sempre um ventilador ligado, mesmo nas casas que ele ia, que ele ficava, pernoitava, sempre um ventilador ligado para ele, também, inclusive, nas casas espíritas. Esse ventilador, normalmente, o acompanhava por uma ser uma necessidade, porque o calor que ele sentia era insuportável, assim dizia ele, mas nunca reclamava, nunca reclamava. E conta também que ele dormia muito pouco, ele dormia em média de duas horas por noite, sem contar situações que ele relata nos livros, que ele era perseguido muitas vezes por uma... A Márcia chegou a contar esse fato, né? Numa live que nós fizemos, a Márcia do Lar Espírita pôs no amanhecer, que um espírito feminino que o obsediava constantemente e era uma situação que particularmente quase não deixava dormir, né? E isso, imagina a situação, né? A gente, quando dorme mal, no dia seguinte a gente fica um caco, né? Que nem a gente... A pessoa fala assim, ah, tô no pó da rabiola, né? É uma expressão que as pessoas acabam utilizando quando está muito cansado. A gente costuma dizer assim, quando estamos com fome, quando estamos com sono, a gente se transforma naquela... no pior elemento, né? A fome e o sono nos tira do sério. Então, aquela pessoa mais calma, mais tranquila, se ela está com várias noites assim, sem conseguir dormir, ela já perde a serenidade, já começa a soltar soltar o palavreado mais inoportuno para as pessoas que estão ao lado. Então, essa questão, quando eles chegaram e viram que o Jerônimo estava quieto, parado, lá eles foram embora. Foram embora e o Nicola, que já conhecia já de certo tempo o Jerônimo, pôde perceber que naquele momento ele estava com muita dor, com muito sofrimento. E o que ele fez, quando chegou em casa tocado de compaixão pelo amigo, por aquela situação, ele fez uma prece, orando sinceramente que a espiritualidade amiga pudesse levar uma espécie de uma anestesia para aquelas dores que ele estava passando, para uma situação assim, como que pudesse aliviar aquele sofrimento daquele irmão. O João Carlos está dizendo, em um dos livros, que uma das causas do calor que ele sentia era por causa desse espírito feminino. João Carlos, eu não sei te dizer, eu não li, eu não consegui ler, eu não li esse livro aí que você falou, você estava bem na minha frente. O João Carlos já tem todas as obras que falam de Gerônimo Mendonça e tem alguns livros que o João Carlos já leu bem mais à minha frente. Se você está falando, eu acredito na sua palavra, João. Mas ele tinha, também, João, parece que era uma situação inerente a esse processo físico que ele passava também, sabe? A Clara estava falando, não consigo imaginar o sofrimento dele. Imagine uma situação se você poder ter que ficar imóvel numa cama e a cama do Gerônimo já mostrei para vocês, era uma cama, olha aqui, nessa foto aqui, dá para vocês terem uma ideia aqui. É o formato de um S, está vendo aqui? Olha que situação. Então, ela era, não era nada de uma cama que a gente poderia dizer hiper, mega, confortável, com todos os recursos de tecnologia. Não, era de ferro puro, fundido, nessas condições, de acordo com o formato do corpo dele, gente. Então, não era fácil a situação porque ele passava. E eu lembro que uma vez nós estávamos conversando, eu e o Ariel Valdo, o Ariel Valdo aqui de Araraquara estava dizendo que ele estava uma vez com uma dor no ciático. Ele estava reclamando um pouco e depois ele lembrou do Gerônimo, caramba, eu estou com uma simples dor no ciático que é um alongamento, uma situação, uma fisioterapia acaba resolvendo. E o Gerônimo, que tinha dores atrozes e não reclamava, olá Bárbara, boa noite, seja bem-vinda. O João Carlos está dizendo que ele foi muito corajoso em acatar essa expiação. O João Carlos deve estar em Minas ainda. Ei, João Carlos, está passeando, hein? Foi muito sofrimento no físico. Isso não é para qualquer um. Mas logo eu digo para você o seguinte, a gente sempre comenta nas nossas lives que quando a gente vê uma pessoa passando por uma aprovação difícil e a gente faz aquela brincadeira muito simples, fala assim, a gente que tem cinco minutos de doutrina espírita e já conhece um pouco da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, quando vê uma pessoa passando por uma prova de uma envergadura dessa, a gente fala assim, rápido no julgamento, fala assim, nossa, esse deve ter aprontado horrores em outras encarnações, passar por uma prova dessa é resgate, é expiação, então a gente já solta o verbo de todas as conjecturas daquilo que a gente leu, então pelo que eu sempre falo, em doutrina espírita não existe essa equação matemática de dois mais dois são quatro, lembro sempre disso para todos nós. Aí chega naquele momento, o que acontece? você fala assim, eu então que estou levando uma vida assim mais ou menos, sem muitas dores, sem muitos sofrimentos, então significa que eu já consegui evoluir bastante, já consegui evoluir bastante, eu não estou na condição desse pobre espírito infeliz em expiação, aí eu falo para nós todos, é um ledo engano do nosso juízo de valor, da nossa falsa modéstia, porque na verdade isso não é modéstia nenhuma, na verdade gente, para passar por uma prova da envergadura pelo que o Jerônimo passou, precisa ter muita coragem, muita força de vontade, muito discernimento espiritual para você conseguir passar por uma prova dessa, porque não é para qualquer um, e se nós ainda não estamos passando por uma prova dessa envergadura, não significa que nós já estamos quites com a lei não, muito pelo contrário, nós ainda não temos condição de passar por uma prova desse tamanho, essa que é a verdade, a Bárbara está lavando louça e havendo as mensagens, que legal, quando a gente lava a louça, eu lembro uma vez a pessoa estava reclamando que tinha muita louça para lavar, então a pessoa estava comentando assim, bom, significa que tinha muita comida para comer também, e quando você lava a louça também a gente faz um exercício, a gente fala assim, naquele momento você está lavando a louça, que você está auxiliando toda a energia da casa também, naquele momento que você está fazendo lavando a louça, mas é bom também, né, o João Carlos está dizendo aqui, o formato da cama foi que possibilitou todo o período que ele viveu, qualquer outro formato ele desencarnaria antes, segundo o mesmo livro, isso eu concordo com você, João Carlos, isso eu já li realmente, estudo espírita, boa noite, seja bem-vindo, Rafa, boa noite, é, a Flavinha tocou de uma parte nele, nesse assunto sim, Silene, boa noite, seja bem-vinda, é, a Flavinha comentou sobre o Jerônimo, eu ouvi lá sim, Lúcia, boa noite, Mari, boa noite querida, seja bem-vinda, é, introdução para o agora, João Carlos, os assuntos todos se interagem, viu, na verdade a gente vai, a gente começa a falar um assunto, depois surge um outro e vai engatando naquela conjectura, naquela, é, naquele assunto tão importante, né, então a gente pensar, naquele momento que o, que o Nicola e a Dona Terezinha foram visitar e viram que ele estava quieto, a luz estava apagada, foram e voltaram, respeitaram a condição do amigo, né, respeitaram a dor, respeitaram o sofrimento, porque quando a gente não está muito bem, a gente não quer muito barulho, muita gente, a gente quer ficar um pouco quieto, né, naquele momento de introspecção espiritual, isso é muito bom, é muito bom a gente estar fazendo isso, né. Olha o Colano falando para a Bárbara, ó, graças a Deus tem louça porque tem um prato de comida, não é verdade. E, então, quando ele chegou em casa e ele fez uma prece pelo amigo, porque ele ficou condoído, ele foi tocado de compaixão pelo Jerônimo, que ajudando tantas pessoas estava passando por uma situação de sofrimento. E a prece que o Nicola fez, realmente pedindo que conseguisse aliviar a dor, pudesse, de certa forma, anestesiar as dores, né, que ele estava sentindo, foi como Altair, boa noite, seja bem-vindo. E o que foi mais importante no dia seguinte, quando retornou juntamente com a Dona Teresinha, o Jerônimo já estava sorrindo muito com grandes gargalhadas, como se captasse nossos pensamentos e quisesse nos dizer que tudo estava bem. O Jerônimo realmente era uma pessoa muito alegre, ele contava sempre piadas a respeito da sua situação particular. E é engraçado que quando a gente tem um problema e se você foca no problema, ele parece que aumenta. Se você começa a tratá-lo como uma situação corriqueira, passa desapercebido. E eu falo para vocês sem sombra de dúvida, sabe? Eu que, nesse período que convivei com o Jerônimo, eu não conseguia ver nele uma pessoa com aquele grau de dificuldade. Eu não conseguia ver o Jerônimo como uma pessoa que fosse desprovida da visão, que fosse uma pessoa acamada, porque ele era tão viva, uma pessoa tão viva, tinha a vida estampada nas suas palavras, na sua mensagem que ele trazia. Então, eu falo assim, se nós estamos com um problema, vamos dar risada do nosso problema que ele fica mais leve. A gente mesmo, não o outro rir do problema da gente, aí já também é falta de caridade. Não vamos rir do problema do próximo, mas se a gente encarar o nosso problema com um pouco mais de leveza, ele diminui, ele fica mais leve, né? Eu estava até assistindo um pedaço também da live que a Monique fez agora há pouco com o médico, trabalhando nessa parte da dependência química, e ela, o médico comentou que uma pessoa, ela era dada ao vício da bebida, e ela tinha muita dificuldade de conseguir vencer aquelas dores, e ela percebeu que quando ela saísse de casa, em vez de ir beber, ela fosse fazer alguma coisa para ajudar uma outra pessoa, que ela esquecia, perdia a vontade de beber. Ela se engajava num trabalho de ajuda de uma pessoa necessitada, tudo mais, ela até se engajou ao projeto do AA, e diz que quando ela estava assim em casa, meio assim, vinha uma vontade de beber, ela já ia para a rua, já procurava um irmão que estava numa situação dessa de bebida, tudo mais, e levava para casa, lá para o AA para dar um atendimento. Então, quando a gente sai da gente e vai em busca do próximo, os nossos problemas diminuem, os nossos problemas ficam reduzidos a quase nada, como a Jacira está dizendo, os problemas terão o tamanho que damos para eles. É mais ou menos assim que funciona. Se a gente coloca muito foco, a gente dá muita ênfase, ele parece que aumenta. Ai, de mim, como eu sofro, como eu sou infeliz, quanto mais a gente vai colocando esses pensamentos negativos, e cuidado, gente, que eu vou falar uma coisa para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Uma vigilância que a gente tem que fazer. Para vocês terem uma ideia, hoje, eu estava aqui em casa, dentro do normal, fazendo o meu trabalho, chegou um determinado momento e eu tive que ir ao mercado fazer uma compra pequena. E você vai ao mercado e você não faz, você esquece da preparação espiritual que você vai entrar num ambiente. O mercado não estava nem lotado, não tinha tanta gente assim, não era um período de compras, de liquidação, nada disso, estava até literalmente tranquilo. Mas eu, o que que acontece? Eu não fiz a minha preparação espiritual. Quando eu voltei, eu não me dei conta, mas eu comecei a entrar numa energia, nos pensamentos, parecia que as coisas estavam estranhas, o mundo estava meio esquisito, umas coisas assim. E conversando aqui em casa, aí depois chegamos à conclusão, por que que eu estava aquilo? Tipo, você pensou, você fez a sua prece, você fez a tua vigilância antes de entrar no mercado? Eu até falei, mas estava assim tão tranquilo, né? Não, está tranquilo, mas e a energia do ambiente? Nós temos que fazer essa preparação sempre, viu? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então, a preparação para onde a gente for, né? A gente fala assim, né? A gente dá sempre os conselhos, né? Manter aquela energia que nada nos atinge e eu nem dizer que eu baixei a vibração, que eu entrei numa situação de alguém estava discutindo com alguma coisa e eu captei algum pensamento. Não, pura e simplesmente eu fui despreocupado, despretenciosamente e aqui aquela energia nos envolveu, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Toma um banho, passa o perfume espiritual, né, João Carlos, que a gente sempre fala, para a gente fazer a live a gente tem que tomar banho e passar perfume, né? Tomar banho que jeito? É o banho, né? Dos bons pensamentos, de limpar aquelas energias que não estão boas para nós, o banho físico importante e o banho espiritual mais do que nunca e o perfume também, o perfume é a nossa prece, a nossa oração, né? João Carlos está dizendo, força de vontade que enfrentou as más inclinações e os companheiros de copo desencarnados. É verdade, João. Ah, Natália, que é isso? Aqui eu sempre falo, olha, aqui nós somos todos aprendizes, não é modéstia, não é verdade, a gente está um aprendendo com o outro. Você viu se a live de ontem, por exemplo, foi uma live assim, tão participativa, agradecer de coração a cada um de vocês que participou, que nos auxiliou nas reflexões, né? Porque aqui a gente vai, se baseia num texto do livro, trazemos as nossas intuições, mas a participação de vocês ela é fundamental, viu? participação de vocês é fundamental. Olha a Flavinha dizendo, até no trabalho em home office o simples fato de interagir minimamente. João Carlos anda meio surgismundo espiritualmente. João Carlos, as pessoas não sabem quem que é surgismundo, viu, João Carlos? Surgismundo é do seu tempo, João Carlos. eu sei que eu lia uns livros aí que falava de um tal de surgismundo. João Carlos fica aí trazendo, puxando as coisas do fundo do baú. Fundo do baú. Então, vou explicar aí quem que esse tal do... já será mandando você tomar banho, João Carlos. Você já sabe qual banho que é, viu, João Carlos? É o banho espiritual. O surgismundo é um comercial que havia, que passava na televisão da década, não sei de quando, mas é do século passado, né? e era um personagem que por onde ele passava ele ia, né? Tinha um latão de lixo, ele chutava o latão de lixo, ele andava de carro, jogava casca de banana pra fora e aí vai, e o pessoal faz todo um trabalho de marketing, né? Trazendo o esclarecimento de você cuidar do lixo, né? Cuidar do lixo. E por falar em lixo, eu fiz uma postagem, uma repostagem, na verdade, uma repostagem que o Alberto, o doutor Alberto Almeida fez hoje, né? Que o filho chega pro pai, nossa, isso me tocou profundamente. Até me emociono. Uma foto, assim, dos lixeiros, né? E o menino perguntando, pai, esses são os homens do lixo? Não, meu filho. Esses são os homens da limpeza. Os homens do lixo somos nós que sujamos a cidade. Nossa, alguma coisa nesse sentido, gente, mas tocante, realmente, é uma profissão que merece toda a nossa consideração. E a gente, muitas vezes, quando para atrás de um caminhão de lixo, cinco, dois, três minutos, né? Porque, às vezes, eles estão fazendo o trabalho e praticamente, somente aqui no interior, eles acabam, às vezes, fechando a rua, porque um trabalho realmente difícil, eles estão recolhendo lixo, aqueles, os catadores, né? Eles descem do caminhão em movimento, o caminhão dá uma paradinha, desce, pega o lixo e vai jogando. E a gente reclama de parar dois minutos atrás de um caminhão de lixo, e a gente reclama de dois minutos do mau cheiro e aqueles irmãos trabalhando o tempo todo, cantando, assoviando, levando, fazendo um trabalho digno, porque a gente sempre coloca todo trabalho é digno, trabalho é toda ocupação útil. E a gente rende as nossas homenagens aqui a esses trabalhadores, né? Incansáveis, que estão o tempo todo, né? O João tem um século. Não, o João é do século passado, viu, Will? Não faz maldade com o João, não. O João, ele é do século passado. Eu também sou do século passado, como todo mundo aqui. Praticamente, é do século passado, tá? Aliás, nós somos do milênio passado, tá? É pior ainda que ser do século passado. Olha, João Carlos, são os profissionais que não me irritam e sempre dão preferência ao trânsito deles. Com certeza, não dão devido valor aos nossos garis e a gente tem que sempre lembrar, né, Altair, de cumprimentar esses irmãos que estão fazendo aquele trabalho de limpeza das ruas, né? Quão importante é? Quão importante, né? Ah, claro, nem me lembra disso. A gente é tudo, é tudo farinha do mesmo saco, não tem jeito. Mas a gente, olha, é espírito eterno, então, nós temos a idade relativa dessa encarnação, né? A gente costuma sempre dizer, a gente faz as brincadeiras com a Babi, que a Babi, ela é mais velha do que todos nós, porque o gosto musical da Babi, ela é chegada em ópera e nem todo mundo gosta de ópera, né? As pessoas gostam de outro tipo de música. Gente, está chovendo aqui, né? Olha só, depois de um longo e tenebroso verão, né? Voltou a chover aqui, finalmente, e a gente até brinca, né? Fui ao mercado, né? Começamos a brincar com a como se a gente estava me atendendo, falei, daqui a pouco o pessoal fala assim, nossa, não para mais de chover. A gente estava realmente necessitado dessa chuva, que bênção que é, está chovendo e faz muito bem. Eu vou ler novamente, né? As nossas, esta oração, essa mensagem de hoje, né? E depois, nós vamos para as nossas orações e as nossas vibrações. Orações. Durante os anos que frequentei a casa de Jerônimo, no decurso da tarde, na companhia da querida Dona Teresinha, ouvia muitas histórias, muitas situações exemplificadoras, mas presenciava também os momentos de dor de nosso irmão, causando-nos profundo impacto. Muitas vezes, chegávamos à sua casa e retornávamos imediatamente, pois o irmão descansava imóvel, sem conversar e com as luzes apagadas, por sentir extrema dor no corpo naquele momento. Assim, ele passava dias e noites. voltava para a casa e muitas vezes, chegando às lágrimas, orava a Jesus que abençoasse o nosso irmão, que levasse um lenitivo, uma anestesia. Quando recortornávamos em outra oportunidade, Jerônimo nos saudava, sorrindo, sorrindo muito, com grandes gargalhadas, como se captassem nossos pensamentos e quisesse nos dizer que tudo estava bem. Sabe as lições da existência naquela expiação vivida por nosso irmão. essa, então, a mensagem orações. As orações que o Nicola fez pelo Jerônimo e as orações que normalmente a gente faz para os outros. Amanhã, nós teremos a mensagem, a live de número 140 deste projeto Momentos com Jerônimo Mendoza. Olha só, live de número 140 e a mensagem de número 13 intitulada A Visita. Quando Jerônimo recebeu uma visita de duas pessoas que fica para a gente conversar sobre ela amanhã. Eu estava lembrando aqui, dando uma pesquisada, eu comecei este projeto de fazer lives sobre os livros de Jerônimo Mendoza no final de dezembro do ano passado. Então, praticamente um ano que nós estamos neste projeto incentivado pela nossa querida Flavinha, que foi e a grande incentivadora de eu estar fazendo este projeto. Olha só, a Rose dizendo que o João, que é o sobrinho neto da Rose, chama-os de Amigos Gari. Que legal, né? O João Carlos são farinhas mais emboloradas que o outro. João Carlos, não é assim, João. Somos tudo farinha integral. Não, nós estamos nos tornando farinha integral, não é, João Carlos? A Águia está dizendo que lá começou a chover também. O Herculano dizendo que somos do outro milênio. Olha só, hein? E que bom, né? Que bom que a gente está aqui aproveitando esta oportunidade. Espero viver ao menos mais dezenove anos para viver essa idade. O Ari está dizendo que o Altair está dizendo que tem setenta e quatro. E o, a Daniele, ah não, o Daniele falou outra coisa aqui. O Herculano tem sessenta e sete, graças a Deus, muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Que bom, né? Que bom. Aí o Altair falando que o João vai viver muito mais. João, você é imortal, né? Você é imortal. Todos somos, né? Na verdade, a gente está aqui apenas de passagem. Lembrarmos disso, né? Lembrarmos sempre. Somos todos passageiros desta nau maravilhosa chamada Terra. Olha que bonito, já li isso em algum lugar. então, agora é em dezembro completo praticamente. Eu vou ver o dia que eu comecei, né? O dia que eu comecei a fazer a live, eu vou até fazer uma postagem especial e de repente eu faço até um um vídeo curto, né? Sobre isso também, comentando sobre isso. Não uma live especificamente, mas um vídeo, né? Comentando sobre isso. Vai ser muito bom. Então, amanhã nós teremos a visita. Quem será que vai nos visitar? E agora nós vamos convidar a todos, né? Para entrarmos em prece, vibração. Olha, a Lúcia está fazendo uma pergunta que é muito importante. Antes de a gente partir para a prece. Não sei o que acontece comigo. Tenho sempre pensamentos negativos, mas faço sempre prece para tirar do meu pensamento. Lúcia, eu lembro uma vez que o Haroldo Dutra Dias comentou com muita propriedade que nós devemos vigiar constantemente os nossos pensamentos. Tem um primo meu que também falava, eu vou entrar do Haroldo, mas eu vou puxar primeiro do meu primo. Ele dizia assim, que quando vinha um pensamento que não era muito bom, a maneira de um livro, ele como se fosse virar uma página, ele pensava assim, que vem o próximo, que vem o próximo. e até que vinha um bom pensamento, porque às vezes ele pedia um bom, que vem o próximo e vinha um pensamento repetitivo. E é difícil muitas vezes a gente conseguir tirar aquele pensamento repetitivo que vai nos importunar. O que é importante a gente fazer? Primeira coisa, tentar mudar o pensamento, tentar entrar numa outra sintonia, tentar entrar numa outra vibração. e o Haroldo fala assim, quando vem um pensamento repetitivo, pensamento que não é bom, você tentar mudar o pensamento. Bom, não consegui, coloca uma música, abra uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, você pode utilizar, inclusive, Lúcia, as preces no capítulo 28, tem várias preces lá no Evangelho segundo o Espiritismo. não que são preces que são imprescindíveis de se fazer, mas quando você está às vezes passando com um pensamento muito repetitivo, procura fazer uma prece daquela em voz alta. Procura fazer a prece em voz alta porque você se envolve, coloca uma música suave e se a coisa ainda persistir, vai para o jardim, vai para o quintal, tenta mudar a sintonia, mudar o local onde você está e continue em prece, continue em vibração. aí se de repente continua aquele pensamento te atormentando, vai dar uma volta no quarteirão, por exemplo, dá uma volta no quarteirão, muda a sintonia, muda a vibração, mas vai com o pensamento firme. E se mesmo assim o Haroldo fala assim, nada disso resolver, entra no chuveiro, toma um banho frio, que realmente dá aquele start que você acaba modificando realmente o pensamento. João Carlos está falando de uma música dos anos 80 que se chama Somos Passageiros, eu não conheço o João Carlos, mas eu vou pesquisar. O Herculano dizendo que ninguém morre, é verdade, né? O Wilton dizendo que fazer uma boa caminhada é muito revigorante. Olha, o João Carlos tem aquelas preces com o modelo para nos inspirar, é verdade, não é uma fórmula decorada, mas às vezes você não está conseguindo orar, pegar uma daquelas preces, né? Tem uma prece que até a gente fala com muita propriedade, a prece 17, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo para afastar os maus espíritos. Não é uma prece, entre aspas, vai de exorcismo, se você for pensar, mas é uma forma de você fazer a leitura prévia daquilo lá, você começa a sintonizar e você faz a prece em voz alta. é importante também fazer uma oração sincera, ó meu Deus, me ajude, estou passando por essa dificuldade, é importante a gente mudar a sintonia, não dar vazão àquele pensamento. E como a Martí, ela sempre traz para nós nas reflexões, ela fala assim, nós não podemos impedir que um pássaro sente na nossa cabeça, nós não podemos deixar que ele faça ninho nela. Então, vinha um pensamento, Lúcia, ele pode até chegar, mas a gente não tem que espantar, não deixar que ele faça ninho, né? Isso é muito importante. Ah, verdade, Regina, a prece de Cáritas ajuda e muito, viu? Coloca uma música, canta, não aceita o que não te pertence. Olha que a Jacira trazendo também boas reflexões. A prece de Cáritas é fundamental, é fantástica. Eu lembro que tinha um dirigente de um centro espírita aqui em Araraquara, já desencarnado, o senhor Benedito do centro espírita Batuíra. Uma vez, uma pessoa estava passando por uma situação de um processo assim, obsessivo, assim que você percebia, com uma influência espiritual muito grande e chamou o senhor Benedito para que fosse à casa, né? Para fazer uma oração pela pessoa e o senhor Benedito com muita firmeza fez a prece de Cáritas e conseguiu que aquela pessoa, né? Aquele espírito que se afastasse, não teve nenhuma manifestação mediúnica, não, mas que conseguiu que aquele espírito se afastasse e auxiliou profundamente. Então, é importante, sim, a prece é o nosso principal elo de ligação. e essa mensagem da noite, né? Orações, quando a gente está em dificuldade, não precisa ter vergonha de pedir ajuda, busca ajuda, tá? Você está passando por uma situação de dificuldade, vai fazer um tratamento espiritual, ah, mas eu sou trabalhador da casa, ah, o que vão pensar de mim? Eu sou palestrante, se eu for fazer o tratamento espiritual, o que o pessoal vai falar para pensar de mim? Significa, então, que eu já não sou tão bom como o pessoal acha que eu sou, ah, eu sou trabalhador da mídia única, então vou fazer um tratamento espiritual, então, gente, nós somos seres humanos, estamos sujeitos a todos nós a passarmos por esses problemas de uma perturbação espiritual, necessitarmos de um tratamento espiritual, não é demérito para ninguém, tá? Olha, que legal, isso é importante, tá? Importante. a Jacir dizendo, pessoa ajuda os amigos espirituais para afastar esses irmãos que estão te incitando, ah, peça ajuda os amigos espirituais para afastar esses irmãos que estão te incitando e perturbando, sim, sim, olha o Will, foi psicografado na noite de Natal, que legal, bom saber, né? Muito bom, bom saber. Então, quando a gente ora, a gente fala até questão das orações, a gente está aqui antes já vamos partir para ela, Para as nossas orações, é quando a gente ora sozinho, a gente consegue realmente aquilo que a gente está precisando, mas vejam, tudo vai do merecimento, né? Porque a gente pode orar e se não estiver na nossa programação espiritual, por mais que a gente peça, Deus não vai nos conceder aquilo que realmente não é bom para nós. e a gente tem que lembrar sempre da oração máxima, a oração do Pai Nosso, que a gente ora de jeito para Deus, né? Que seja feita a vossa vontade e não a nossa. Então, quando a gente ora a Deus, a gente tem que entregar aquele problema para Ele, confiar nele, ter certeza de que Ele vai fazer para nós o que for melhor para nós, não o que nós queremos, mas aquilo que necessitamos e precisamos. Perfeito, gente? Então, nós vamos agora para as nossas preces, vamos colocar a música da Ave Maria para as nossas vibrações. E eu gostaria, então, neste momento, de convidar a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e lentamente vamos soltando o ar conforme vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia, esta melodia que embala os nossos corações, como se transplantasse daqui para a parte de cada um de nós, esta melodia vai invadindo os nossos corações, vai envolvendo o ambiente da nossa casa, envolvendo a cada um de nós como um passo espiritual que a espiritualidade amiga está ofertando a cada um de nós. e com esses pensamentos de paz, de harmonia, nós vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, este companheiro querido, amigo de todas as horas que não mede esforços a estar sempre ao nosso lado, sempre nos intuindo, sempre nos orientando, sempre nos dando o lenitivo e a direção certa para as nossas caminhadas pelas nossas jornadas. Queremos pedir, Mestre, que olhe por cada um de nós que está aqui neste momento, por quem já passou por esta live e o que vai assistir depois, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, àquelas pessoas que pediram preces para cada um de nós. É o momento de dirigir os nossos pensamentos a cada um deles. Vamos rogar neste momento em especial para Graziane Alves Faria, que está no Hospital São Marcos em Nova Venecia, Espírito Santo. Orarmos também pelo nosso irmão Arci Pereira da Silva na Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo em Campo Grande, Rio de Janeiro, para Dona Izete Aparecido Gorgulho e pela Lílian Gorgulho, sua esposa. vibrarmos também pela Cláudia Aparecida Truppel, José Henrique Aguiar, Samuel Alves dos Santos e Adriana, Luisa Marques, Ivana Atílio Sanches, Marlene Vicente Atílio, Otávio Atílio, Antônio Correia Lula, Paulo César Faria, Gabriela Ananias Alves, Maria do Carmo Mendonça, Lázara Bombarda Sônigo, Ana Maria Sônigo Izo, Luciana da Silva Moreira e Família, Guiângeles do Nascimento Calaf, Vitor Vasconcelos Sônigo, Zélia Conceição de Camargo Lamaneres Vasconcelos, Gabriel e Robson, e Milton Emílio de Paula que partiu para o plano espiritual. e todas essas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento. Que a equipe médica espiritual doutor Bezerra de Menezes possa envolvê-los, ampará-los, dando socorro físico e espiritual a cada um deles. Rogamos pelos velhinhos dos asilos, pelos órfãos, pelos nossos irmãos presidiários, pelos andarilhos, pelos sem teto, pelos nossos irmãos que ainda estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações, derramando sobre cada um deles os efluvios benéficos e salutares. Rogamos ainda à equipe médica espiritual de doutor Bezerra de Menezes a fluidificação dessas águas para que elas possam transformar-se em remédio, segundo as necessidades de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade da encarnação, pela presença de cada um de vocês, corações queridos que estão sempre junto a nós, nesses momentos de paz e harmonia. E agradecidos ainda ao Jerônimo Mendonça e ao Nicola que nos trouxeram essas lições da noite. Rogando ainda que Jesus nos proteja e abençoe a todos. E encerramos com a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, porque Teu é o poder, o reino e a glória para todo o sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradeço uma vez mais a cada um de vocês pela presença, pelo carinho, pela parceria. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. tchau, gente. Tchau, gente.